E aí pessoal, tranquilinho com vocês? Quem está falando aqui com vocês é o professor Gustavo Treveliancel Muraski e hoje nós vamos falar sobre ela mesma, a terceira lei de Newton, finalmente, né? Porque a gente falou da primeira, da segunda e hoje nós vamos falar sobre a terceira, certo? Antes de mais nada, vamos dar nossos recados aqui do dia, né? Muito importante vocês entrarem lá, né? No link da atividade número 1, certo? Essa atividade ela é obrigatória, tá gente? E realiza essa atividade e envie, certo? E pronto, a sua presença ela está garantida, certo? É muito importante que vocês façam todas as atividades, tá pessoal? É muito importante mesmo porque além de você estar contribuindo, obviamente, para o seu conhecimento, certo? O professor de vocês aí, com certeza, está utilizando para as suas atividades, para as suas avaliações e assim por diante. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua escola, com o seu professor, através da plataforma. Beleza, galera? Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre aquilo que a gente está querendo falar sobre a terceira lei de Newton. Mas antes disso, né? Vamos falar sobre ela, a força, né? Força é uma grandeza física responsável por alterar o estado de repouso ou movimento do corpo. Vamos pegar frases, né? Partes dessa frase aqui. Então, primeiro, né? Estado de repouso ou movimento do corpo. A tendência de manutenção do estado é sustentada pela primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Então, vejam que nós estamos falando nessa primeira partezinha aqui, nós estamos relacionando com o princípio da inércia. Então, vejam que a força, ela tem a ideia de alterar esse estado de equilíbrio. Porque a gente já falou isso trocentos mil vezes, nós estamos cansados de bater sobre isso, certo? Mas, a tendência de permanecer esse estado é sustentado por uma lei. Não é por um teorema, não é por um decreto, nada disso. É por uma lei, certo? E lei a gente cumpre, certo? Então, a primeira lei de Newton. E aí, nós temos a segunda parte, que é o conceito de força, certo? A força é o seguinte, a força resultante causa a variação da quantidade de movimento. Ou seja, a variação da quantidade de movimento, certo? Que é dada por isso aqui. E quando você tem uma massa constante, como a gente já conversou várias vezes, eu posso dizer que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, isso aqui que vocês estão vendo é conhecido como o princípio da dinâmica. Ou seja, vejam que nós temos duas leis amarradas nessa simples frase aqui, certo? Uma primeira lei que diz para nós o estado de repouso de um corpo. E uma segunda lei que dá o conceito da força aqui para nós, certo? Então, eu disse para vocês o seguinte. Primeiro, a tendência dos objetos é permanecer em repouso, certo? Respeitando aquele princípio de conservação da quantidade de movimento, beleza? Então, nós temos o princípio de conservação da quantidade de movimento. Mas nós temos a tendência também de alterar essa quantidade de movimento. Aí, o que a gente precisa para isso? De uma força, certo? Aí, a segunda lei de Newton diz o seguinte. Bem, como é que é essa força? Essa força, ela irá falar para nós que ela irá causar uma variação da quantidade de movimento. E se a massa for constante, eu posso dizer que ela é igual a F igual a M vezes A. E agora vem uma coisa interessante. Como essa força atua nos corpos? E aí que vem a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela vai falar o seguinte para vocês. Como é que é essa relação dessa força nos corpos? Porque simplesmente, a força ali, com a segunda lei de Newton diz o seguinte. A força provoca no corpo aceleração. Beleza. Mas agora, a terceira lei de Newton vai falar assim para nós. Como é que é essa interação nessa força nos corpos? E ela diz o seguinte para nós. Inclusive, um clichê bastante comum. Quando o corpo A imprime determinada força no corpo B, então o corpo B imprimirá no corpo A outra força. Essas forças agem com a mesma intensidade, na mesma direção e no mesmo sentido. Melhor dizendo, em sentidos opostos. Então, repetindo. Essas forças agem com a mesma intensidade, na mesma direção e em sentidos opostos. Vejam. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para você que faz academia. Eu quero dizer para você que come seu ovo com batata doce, que faz aí seu negócio, que não é você que tem a força. Como assim, professor? Não é eu que tenho a força, nem o He-Man que tem a força ali. Certo? Eu tenho a força. Mentira, ninguém tem a força. Na realidade, eu vou dizer o seguinte. Esse cara aqui, não é ele que está empurrando esse supino aqui. Não é ele. Não é ele que está promovendo isso. Pô, senhor, você usou drogas? Não, não é isso. Não é isso. Não, nada disso. Não, nada disso. É o Newton que está dizendo isso. Certo? Pelo seguinte. Alguém, certo? Está promovendo uma ação e nós temos uma reação envolvida aqui. Certo? Então, quando a gente diz que nós temos a força, na verdade, não é bem nós. Tem que ter um pouco de certo cuidado nessa questão. E eu vou explicar essa relação para vocês aqui. De que, por que que o nosso magrão aqui, ele não tem a força? Por que que você está fazendo sua academia lá e não tem a força? Por que que um caminhão, quando está subindo uma serra, por exemplo, não é ele que tem a força envolvida nessa questão? Vamos lá. Eu vou explicar bem essa historinha aí para vocês. Gente, para poder entender um pouquinho melhor, certo? Eu quero que vocês respondam essa questão aqui. Certo? Primeiro, analisem o conceito, certo? De terceira lei de Newton. Primeira coisa, eu quero que vocês analisem o conceito terceira lei de Newton, que ela fala aquela ideia de ação e reação. Certo? E a partir desse conceito, nós vamos, eu quero que vocês respondam isso aqui. E a partir disso, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre essa terceira lei aí. Beleza? Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta aqui. E a partir desse conceito, nós vamos, eu quero que vocês respondam isso aqui. E a partir desse conceito, nós vamos, eu quero que vocês respondam isso aqui. E a partir desse conceito, eu quero que vocês respondam isso aqui. E a partir desse conceito, eu quero que vocês respondam isso aqui. E a partir desse conceito, eu quero que vocês respondam. E a partir desse conceito, eu quero que vocês respondam. E aí, pessoal? Vocês devem ficar muito na dúvida, né? Eu tenho certeza absoluta, devem ter me chamado de louco, inclusive. Mas vejam, eu quero que vocês leiam novamente esse enunciado aqui. Quando um corpo A imprimirá no corpo B, imprimirá no corpo B, imprimirá no corpo A outra força. Então, isso aqui, certo? Já dá alguma ideia que poderá responder a nossa questão ali. Essa força agem com a mesma intensidade, na mesma direção e em sentidos opostos. Analisando esse texto aqui, certo? Você pode dizer o seguinte, as forças de ação e reação se equilibram mutuamente, você vai olhar assim. Então, é certo, professor. Não estou entendendo nada, professor. Errado. Poxa vida, como assim? Não entendi mais nada, professor. Não estou entendendo nada. Eu, com certeza, deve estar pensando nisso. Não estou entendendo nada. Eu vou explicar para vocês. Funciona assim. As forças de ação e reação, elas atuam em corpos distintos. Então, o que está acontecendo? Quando eu, por exemplo, disse que eu tenho a força, na realidade, eu promovo uma ação e essa ação irá ter uma reação. Como assim? A ideia do supino. Vamos lá. Aqui, a ideia do supino. Quem, na verdade, está realizando sobre essa ação aqui, na real, é o seguinte. Eu estou promovendo uma ação. Uma ação de fazer essa força, de empurrar o supino. Só que existe uma ação sobre o solo. Certo? Então, na verdade, eu estou fazendo uma força sobre o solo e é o solo, no caso aqui, suportado pela questão dos aparelhos e tudo mais, quase tem um banquinho, aquela coisa toda, certo? Que seria, eu posso dizer, inclusive, que essa superfície estaria aplicando mais força sobre aqui, né? Mas eu posso dizer que, em geral, certo? As superfícies envolvidas aqui, é elas sim que estão empurrando o supino para cima. Eu apenas estou promovendo a ação. Como assim? Eu promovo a ação de empurrar o supino, por exemplo, o meu corpo para baixo e as superfícies são elas que empurram o supino para cima. Certo? Ou seja, é só um... Pense comigo. Se essa bancada, ela for fraca, eu consigo levantar o supino? Pensem. Se essa bancadinha aqui, ela for feita de isopor, mesmo que suporte o meu peso, eu consigo levantar o supino? Na hora que eu for fazer esse exercício aqui, o supino vai cair, né? O meu corpo vai cair. Certo? Essa que é a jogada. Então, quem promove a reação de subir o supino, na verdade, não é eu. É o solo que vai fazer isso. Eu promovo a ação. Então, a gente pode dizer, na prática, que quem está empurrando o supino não sou eu. É, na realidade, é a superfície envolvida. Que, na realidade, é o solo. Certo? Então, tem N fatores envolvidos aqui. Então, quando eu falo para vocês que eu tenho a força, na realidade, é uma mentira. É uma pegadinha da terceira lei de Newton. Certo? Malandragem, né? Eu sei disso. É malandragem. Correto? E por que isso acontece? Porque essas forças, elas atuam, na verdade, em corpos distintos. Então, quando eu tenho essa ação, por exemplo, se vocês observarem, eu estou atuando em corpos diferentes. Certo? Então, a gente pode analisar isso, por exemplo, num tiro, como essa situação está sendo demonstrada aqui. Corpo A, corpo B. Então, eu tenho, por exemplo, uma força envolvida, que seria, por exemplo, uma pressão envolvida com a explosão dos gases. Certo? Nessa pressão dos gases aqui, eu tenho uma força que expulsa o projétil para um lado. E eu tenho um outro corpo, que seria, no caso, o canhão, que seria o corpo A. Certo? Então, a terceira lei de Newton está sendo obedecida aqui. Certo? De que forma? Lendo a reação que ele fala o seguinte. As forças de ação e reação, certo? AB e a força de reação BA atuam em corpos distintos. Ou seja, canhão e projétil. Na foto, abaixo aqui, a pressão, força exercida pelos gases atuam no corpo A, que seria o canhão, que é o canhão, e no corpo B, que é a bola de canhão. Com a mesma intensidade, na mesma direção, mas no sentido oposto. Certo? Ou seja, o canhão, por exemplo, vai para a esquerda e o projétil vai para a direita. Certo? E elas vão com a mesma intensidade. Certo? Obviamente, quem que seria com a maior massa terá uma aceleração menor. Aí vai obedecer a segunda lei de Newton nesse caso. Beleza? Então, nós temos aqui a atuação da terceira lei de Newton aqui nesse caso. Ação e reação. Ok? Bem, gente. A mesma coisa acontece com alguns exemplos aqui. Por exemplo, caminhar. Um bom exemplo é a questão do caminhar. Você consegue caminhar graças à terceira lei de Newton. Veja a malandragem. Quando eu vou caminhar, eu promovo uma ideia de empurrar o solo para trás e o atrito empurra para frente. Ou seja, ação, reação. Ou seja, quem me empurra, na verdade, é o solo. Entendido? Então, na verdade, não é eu que estou fazendo a força para me locomover. Quem me empurra, na realidade, é o solo. Isso é tão fato de que se eu estiver com uma superfície lisa, por exemplo, se o meu sapato estiver com graxa, ou, por exemplo, se tiver um piso escorregadio, eu não vou conseguir fazer isso. Certo? É tão verdade isso que o meu corpo já está tão sabido dessa questão de que se eu chegar, por exemplo, estou fazendo esse movimento de caminhar, que é empurrar o solo para trás, o meu tronco já vai para frente para compensar a questão do centro de massa. Certo? E se eu estiver com a superfície lisa, o meu corpo já sabe disso. Ele espera a reação do solo. E se eu não tiver essa reação, eu acabo descompensando e caindo no chão, por causa do desequilíbrio. Então, eu tenho ação e reação. Certo? Esperando o atrito envolvido. A mesma coisa acontece com um caminhão, um veículo. Certo? Então, quem que empurra o caminhão sobre uma estrada? É o caminhão? É o solo. É o solo que está empurrando o veículo e serra acima, estrada abaixo, suma estrada e tudo mais. É o solo que empurra. Sendo que se não tiver pneu, um veículo não consegue se deslocar. Certo? Por quê? Ele empurra o solo para trás, esperando uma reação para frente. Ação e reação. Quem que são os corpos? Solo, caminhão. Solo, pessoa. A mesma coisa acontece, por exemplo, a atração gravitacional. Certo? Você tem, por exemplo, aqui um corpo, certo? Que seria aqui, nunca representado por uma maçã e o planeta Terra. Ação e reação. Atração gravitacional. A mesma coisa teria, por exemplo, o disparo de uma arma de fogo. Ação e reação. O recucheio de uma arma de fogo também seria um exemplo de ação. Ação e reação. Força. O que essa força vai fazer? Promover a aceleração. Essa aceleração pode causar tanto a mudança na direção e sentido da força, melhor dizendo, na direção e sentido do movimento, como também aumentar ou diminuir a velocidade. Ou tudo isso junto. E agora a terceira edição fala o seguinte, como é que a interação dessa força, como essa força interage com o objeto. E ela fala simplesmente para você que não é você que promove o seu próprio movimento, e sim um outro corpo em questão. Ou seja, você precisa ser empurrado para um segundo corpo. Você tem que ter uma reação. Você pode promover a ação, mas você tem que esperar uma reação para isso. Beleza? Gente, um quiz aqui, certo? A vovó Jocleide, ela gosta muito de física. A vovó Jocleide estava assistindo o lançamento do foguete da SpaceX. Ela assistiu as aulas de física e fez as seguintes afirmações. Uma enorme força é feita contra o chão e em reação a essa força aplicada ao chão, o foguete é posicionado para cima. SpaceX, pessoal, é aquele foguete da empresa Tesla, certo? Que foi lançado há poucos dias aí. Certo? Então essa foi a primeira afirmação. Uma enorme força é feita contra o chão. Em reação, a força aplicada ao chão, o foguete é posicionado para cima. Dois. Um foguete não pode ser acelerado no vácuo, espaço interplanamentário, por falta de pontos de apoio no meio ambiente. Quais ou qual dessas afirmações estão corretas? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nisso e daqui a pouco a gente responde aí. Beleza? Até mais! Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí pessoal, responderam a questão? Gente, é muito comum o pessoal achar que precisa de um chão para um foguete subir. Aí o cara olha assim, como professor, eu vejo essa fumaçaiada quando um foguete, por exemplo, aterrissa ou está saindo aquela coisa toda lá. Na verdade, quando um foguete, por exemplo, é lançado, você vê aquele monte de fumar, na verdade é apenas água muitas vezes jogada ali para poder fazer a refrigeração da base de lançamento. Mas essa primeira questão aqui, não é o chão que funciona o foguete para cima. Se fosse assim, o foguete não conseguiria mais subir. a força de ação, que seria a expulsão dos gases para a traseira do foguete. E a força de reação é aplicada sobre o foguete. Então, você teria essa força de reação sobre o foguete. Então, a ação é empurrada, no caso, a expulsão dos gases para trás e a reação faz com que o foguete suba. E, consequentemente, é essa questão que faz com que os foguetes possam viajar pelo espaço afora. Por isso que a questão 2 também é falsa. Se fosse assim, os foguetes não conseguiriam acelerar espaço afora. Princípio de ação e reação. A mesma coisa acontece com o jet ski. Você joga, por exemplo, água para trás e o jet ski, o barco, o jet ski, vai para frente. Certo? Você está simplesmente fazendo ação e reação. Beleza, meus queridos? Então, as duas questões estão falsas. O Valor Juclei precisa entender um pouquinho mais sobre as leis de Newton. Gente, vamos lá, tem uma continuidade aqui. Mais um exercício, questão do Enem. Olha o Enem aqui sendo cobrado, 2018. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, filho malandro, né? O filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, assim que não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Ou seja, eu vou exercer uma força sobre o móvel e esse móvel, no caso, ele exerce uma força contra, pela terceira lei de Newton, e nós vamos ficar empatados com essa história aí. Malandrão, né? Utilizando a terceira lei de Newton para tentar escapar do serviço. Vamos lá, gente. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? A mãe sabe que isso é migué, sabe disso. Agora ela tem que apontar e dizer qual é o problema. O par de ação e reação não atua em um mesmo corpo? D. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação? Ou E. A força de ação é aquela exercida pelo garoto? E aí? Pessoal, uma coisa muito interessante falar sobre física aqui. Física, eu digo que é que nem um processo. Você tem que argumentar as leis envolvidas, os artigos. E aqui é a mesma coisa. Qual é a lei envolvida? E o que essa lei diz? Certo? Então, a partir da lei envolvida, você tem que justificar qual questão que estaria certa ou qual questão que estaria errada. Beleza? Então, vou dar um tempinho para vocês poderem ver qual é a questão aqui e daqui a pouco a gente responde e discute essa questão. Vamos lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí 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 Música 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 E aí gente, responder a questão? Não cair na pegadinha terceira lei de Newton, terceira lei de Newton é muito clara, a reação, a força de ação e reação ela é da mesma, mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. Então essas questões que fala aqui com menor força, esqueça, certo? Então essa questão aqui, ela é bem clara, né? Se a terra atrai o pacote de arroz com uma força de 49 Newton, né? Você vai dizer o seguinte, você vai dizer o seguinte, que nesse caso, e tem a, atrai a terra com uma força de 49 Newton, ou seja, afirmar que o pacote de arroz atrai a terra com uma força de 49 Newton, ou seja, o pacote de arroz atrai, a terra atrai o pacote de arroz com 49 Newton e o pacote de arroz atrai a terra também com 49 Newton, certo? Par, a ação e reação atua em corpos distintos, como lá na questão do Enem, beleza? Última questão para a gente poder interagir aqui, ó, PUC, né? Rio Grande do Sul. No estudo de leis de movimento, ao tentar identificar pares de forças de ação e reação, são feitas as seguintes afirmações, né? 1. Ação, a terra atrai a lua, reação, a lua atrai a terra. 2. Ação, o pulso de um boxeador golpeia o adversário, reação, o adversário cai. 3. Ação, sentados numa cadeira, empurramos o assento para baixo, reação, o assento nos empurra para cima. 4. O pé chuta a bola, reação, a bola adquire velocidade. 4. Quais dessas afirmações estão corretas? Ou seja, quais dessas reações estão, quais dessas afirmações estão relacionadas com a terceira lei de Newton, com o sistema de ação e reação, beleza? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí e daqui a pouco a gente discute essa questão aí. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É a questão da atração gravitacional ali. Um atrai o outro com a mesma intensidade. Questão 2. Gente, essa questão aqui, né? Ela seria uma reação dessa força, ou seja, uma consequência dessa força sobre o próprio corpo. No caso, o boxeador adversário irá cair. Não existe uma reação do corpo sobre ela. Ou seja, o pulso do boxeador golpeia o adversário, né? Ou seja, o pulso do boxeador irá receber uma força contra ali, nessa situação. Questão 3. Correta, né? Existe uma troca de força entre eles ali, certo? Então, ele fala o seguinte, sentados numa cadeira, sentados numa cadeira, empurramos o assento para baixo. Reação, o assento empurra para cima, certo? Existe uma troca entre eles. Não existe essa questão da consequência do movimento, consequência da ação da força ali. 4. O pé chuta a bola, reação, a bola adquire velocidade. Novamente, isso aqui é uma consequência da força, né? Ou seja, a bola se adquirir velocidade. Isso não tem nada a ver com ação e reação. Beleza? Então, veja que essas questões erradas aqui estão relacionadas basicamente com a ideia de... A consequência dessa força, e não com o princípio da ação e reação. Beleza, gente? E para a gente finalizar, eu quero que vocês pensem nisso. Imagina essa situação aqui, ó. Se o ventilador estiver ligado e o carrinho se mover e sem atrito, para que o carrinho se desloque, né? Esse carrinho vai se deslocar para a direita, esquerda ou não há possibilidade de movimento? Veja o que está acontecendo aqui. Você tem uma cartolina, uma vela, e a vela está, por exemplo, com o ventilador que está empurrando, né? O ventilador está fazendo o vento sobre a própria vela. Será que nós vamos ter movimento aqui? Isso que eu quero que vocês pensem aí para a próxima aula, para a gente poder refletir e poder discutir essa questão. Certo? Não esqueça de fazer suas atividades no Classroom, não esqueça de fazer suas atividades aí na nossa plataforma, e qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com o professor de vocês. Até mais, gente! Obrigado! 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 Obrigado!